Anitta, o que você tá fazendo aí? Tô acontecendo com o meu papai Pra quê? Com o meu papai Você sabe fazer comidinha? Sei Então mostra como faz Você é muito esperta, né Anitta? Uhum Você é esperta? Uhum Pronto Hum Exatamente Pai Sabia que você é o rei mais lindo de todos E você é a princesa? Sou Do meu papai E você é o rei, papai E eu sou o que, Anitta? A rainha E a Luísa? É Sua filha E o Joel Sua filha, pai Beijo, tchau